Olá, galerinha do sexto ano. Bem, o nosso encontro de hoje é uma faixa bônus, uma faixa extra. Vamos comentar um pouquinho, né? Fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo da nossa AV7, ok? Então, atenção, dicas do conteúdo da AV7. Só lembrando, a nossa AV7 é o capítulo 11 da Antiguidade para a Idade Média, ok? O que a gente precisa lembrar desse conteúdo, né? A gente tem que lembrar que esse é um momento de transição. Então, ele possui muitos elementos ainda da cultura do Império Romano e essa nova cultura que vai se formar com as invasões germânicas, né? As invasões bárbaras, né? Porque o Romano chamava todo mundo que não era da sua cultura de bárbaro. Então, essas invasões de povos germânicos vão fazer com que o que sobrou ali do Império Romano se misture com a cultura desses povos e deu origem à Idade Média, né? Deu origem ao feudalismo, deu origem a um período, né? Muito famoso, muito conhecido como Idade das Trevas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante nessa nossa revisãozinha. Bem, o que que acontece, né? O Império Romano, ele vinha demonstrando sinais de fraqueza há um bom tempo, né? Desde que as invasões, né? As conquistas, na verdade, do Império Romano, elas vão deixando de existir, vai ocorrendo uma crise, por exemplo, no sistema escravista. Menos escravos que estão entrando no Império Romano, uma economia muito baseada na dependência desses escravizados, o que vai fazendo com que esse exército romano também passe por problemas financeiros, então, não tem escravos, esse exército estava em crise financeira, muitos soldados abandonam, desculpa, abandonam seus postos e vão se dedicar a outras profissões, com isso deixam ali as fronteiras meio que vazias e isso facilita a entrada desses povos germânicos, né? Que inicialmente tinham até uma boa relação ali com os romanos, mas com o passar do tempo vão entrando cada vez mais e vão dominar o Império. Roma, com essa crise financeira, com essa crise militar, as cidades romanas vão ficando cada vez mais caras. Com isso, as pessoas vão deixando as fazendas, vão deixando as cidades e vão procurar trabalho, vão procurar proteção nas fazendas, né? Com os grandes senhores de terra romanos, né? Que eram os patrícios. Nossa, barulho. Que eram os patrícios. Sendo assim, lá eles vão trabalhar, né? Em troca de proteção. Vão ali criar uma certa parceria com esses senhores de terra. Sendo assim, o comércio vai diminuir muito nas cidades, né? Vai o processo de invasão e queda do Império Romano, vai acontecer um processo de ruralização, de diminuição do comércio, da diminuição da circulação de moedas, por exemplo, né? O comércio vai cair bastante. Bem, outro ponto importante é que essas invasões germânicas, né? Esses povos, eles eram politeístas, né? Mas originalmente eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, mas aos poucos eles vão se convertendo ao cristianismo, né? E fazendo alianças com a Igreja Católica, que é uma instituição que sobrou ali, né? Do Império Romano. Então, esse período, né? Da Idade Média, ele é um período que tem elementos do antigo Império Romano e elementos novos desses povos que estão entrando nesse território. Um exemplo, né? Que a gente pode aqui falar é a questão do direito. direito. Qual a diferença do direito romano para o direito germânico, né? Desses povos. O direito romano, ele é escrito, né? As leis são escritas. Já o direito dos povos germânicos, eles são baseados na oralidade, né? Na transmissão oral das leis, através dos costumes. Essa era uma outra característica muito forte dos povos germânicos. E eu falei para vocês que esse período, né? Ele é conhecido como Idade das Trevas, mas não é bem assim, né? Ele é conhecido com esse termo, né? Até pejorativo, né? Até preconceituoso, porque foi um momento de muita fome, de guerras, de doenças, né? Que o comércio diminuiu muito, ficou muito restrito, ficou muito restrito. Mas, na verdade, tivemos também descobertas, né? Descobertas importantes nesse período. Por isso, chamar de Idade das Trevas pode ser um pouco duro demais com o período, ok? Mas a gente está falando de queda do Império Romano, queda do Império Romano, mas a gente tem que lembrar que esse Império Romano que caiu é o do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele vai continuar existindo, né? É chamado de Império Bizantino, aquele que tem capital lá em Constantinopla. Como assim, professora? São dois Impérios Romanos? Sim, porque quando o Império Romano começou a entrar em crise, aquele Império Gigantesco, né? Os imperadores, né? Ao longo do tempo, começaram a perceber que estava difícil manter, né? Aquele território imenso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão dividir, né? Eles vão dividir o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O que cai, o que vai ser invadido, né? Pelos povos germânicos, é o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, né? Conhecido como Império Bizantino, esse continua, ok? E continua muito forte, ele vai durar quase mil anos a mais do que o Império Romano do Ocidente. E ele tem características muito marcantes, tá? Como, por exemplo, a força, né? Do Imperador. Esse Imperador, que ele é também um líder, né? Religioso, vamos dizer assim. Ele tem forte ligação com a Igreja Ortodoxa, né? Que é a Igreja Cristã do Oriente. Ele vai sempre ser retratado, né? Nos mosaicos, por exemplo, que é uma das artes mais fortes do Oriente, né? Os mosaicos e os arcos, as abóbadas, né? Que são aqueles tetos arredondados. Esses Imperadores, eles vão ser sempre retratados como semideuses, né? Então, eles são muito religiosos, né? E essa é uma característica muito marcante do Império Bizantino. Outra questão muito importante é que a própria capital Constantinopla, ela, enquanto no Ocidente o comércio vai minguar, vai quase desaparecer, porque no Oriente, Constantinopla é a porta de entrada de mercadorias, né? De diversos tipos de mercadoria, não só de um tipo de mercadoria, mas de vários tipos, né? Constantinopla é a porta do Oriente, né? Tem ali uma função comercial muito importante. E falando em Oriente, a gente não pode deixar de falar numa religião que está surgindo, que está crescendo, né? Que é o islamismo, né? Maomé, que é líder dessa nova religião, religião monoteísta, que acredita num único Deus, ela está se expandindo. E ela está se expandindo muito em função de uma coisa chamada jihad, né? O que é jihad? Jihad é um compromisso que todo muçulmano tem de defender a sua fé, ok? Então, muitas vezes, defender sua fé significa entrar em guerra contra o inimigo, mas, né, por isso muitas pessoas geralmente associam jihad à guerra santa, né? Mas, antes de tudo, é um compromisso com a sua fé, ok, pessoal? Bem, falamos um pouquinho dos pontos principais do nosso capítulo, e assim encerramos essa faixa bônus, essa revisão do nosso capítulo 11, capítulo da nossa AV7, ok? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!